Olá Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia do blog Moda e Rotina Hoje eu estou aqui para responder uma tag para vocês Adoro responder tags porque fica bem curtinho E aí vocês podem me conhecer melhor sempre E a tag de hoje se chama 15 coisas... como que é? A tag se chama 15 coisas estranhas sobre mim E são 15 perguntas que vai desvendar 15 coisas estranhas sobre minha pessoa Estou retirando as perguntinhas do blog justlea.com.br E vamos começar a responder Primeira perguntinha é Qual apelido que apenas sua família te chama? Nada de muito estranho, meu nome é Letícia, então minha irmã me chama de Lê Minha mãe... é, minha mãe é meio estranha porque ela me chama de Ticinha E meu pai me chama de Letícia mesmo, mas ele tem apelido Dois Qual hábito estranho você tem? Hábito... hábito... hábito estranho? Olha, eu tenho... eu tenho uns hábitos estranhos que... Que é normal de doido, assim, tipo... Coisas normal... que não é normal, mas que é comum Que é não dormir com a porta do guarda-rupa aberta Não dormir sem coisa pesada em cima Mas eu acho que o meu hábito mais estranho é na hora de comer Porque quando eu como, tipo, eu sempre deixo um pouquinho, assim, sabe? Mas, tipo, bem pouco Tipo, eu nunca consigo limpar o prato Eu sempre deixo um pouquinho Tipo, uma coisa que não vai mudar na vida de ninguém Nem na minha são com meses, tá ligado? Então, isso é uma coisa bem estranha Mas eu melhorei muito Então, tem cheiro no meu saco? Melhorei muito Três E você tem fobia... alguma fobia estranha? Tenho Tenho muita fobia de mar, cara Muita fobia de mar Eu tenho muito medo do mar Eu entro em desespero, assim Se é um lugar que eu conheço desde pequena Eu entro sozinha Mas, se não, eu espero a pessoa entrar Pra ver se dá pé E mesmo sabendo nadar Eu não consigo nadar Tipo, em momentos de desespero Então, eu tenho fobia de mar Tipo, uma vez Eu tava fazendo stand-up Junto com outra pessoa E aí, a gente já tava bem no fundo, assim E eu tava tirando foto Daí eu nem percebi que a gente tava muito no fundo Quando eu percebi que eu tava no fundo Brother Eu surtei, amiga Sério Eu enlouqueci Eu não conseguia reagir Eu entrei em fobia, assim, total Pânico Foi bem tenso Quatro Qual música você canta em voz alta? Todas as músicas eu canto em voz alta Qualquer música que eu gostar Eu canto em voz alta Meu amor, e soca 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 Cinco Qual mania dos outros que mais te irrita? Qual mania dos outros que mais te irrita? Ai, eu sei uma mania que me irrita muito dos outros Na verdade, eu falo com uma puta de uma falta de educação Uma mania dos outros que mais me irrita A gente fica assim, ó Gente, isso é falta de etiqueta, sério Não faz isso Isso me irrita muito E mastiga a chiclete também, tipo Caralho, meu brother Sério Me irrita muito Seis Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? O hábito do xingamento Eu xingo bastante Sete Qual lado da cama você dorme? Minha cama é de casal Então eu não durmo em lado nenhum Eu durmo, tipo, exatamente no meio De preferência na diagonal Assim, tipo Uh! Eu sou muito assim Muito folgada na cama Oito Qual foi o primeiro bicho de pelúcia E qual o nome dele? Cara, eu sou estranha Mas nem tanto Sério Eu não lembro qual foi o meu primeiro bicho de pelúcia E qual era o nome dele Não lembro mesmo Provavelmente teria sido aquele de Parmalat Mas eu acho que meus bichos de pelúcia Nem tinham nome Sério É... Qual foi o primeiro bicho? Nove O que você sempre pede no Starbucks Eu nunca fui no Starbucks Não tem Starbucks na minha cidade Nunca fui E eu não sei porque que isso faz parte de coisas estranhas Mas enfim Dez Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica Uma regra de beleza que eu prego Mas não pratico Acho que tomar muita água Eu prego muito Eu prego isso Nem sei se eu prego isso Mas eu sou muito a favor de tomar muita água Eu acho que é a regra número um de beleza E eu tomo água, mas eu não tomo o suficiente Então deve ser Eu não sei se eu fico pregando isso Mas caso eu já tenha prego ou pregado Enfim Tomar água é uma coisa que eu não faço tanto Mas eu vou fazer junto É... Cadê? Tá Onze Que lado você fica no chuveiro? Lado, Bruno? Tipo, eu não sei o chuveiro da casa de vocês Mas o meu chuveiro eu só tenho a opção de ficar embaixo Porque se eu ficar de um lado de outro Simplesmente eu não vou tomar banho Beleza? Não sei Tem lado nenhum Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Então, eu tenho uma habilidade estranha Vou mostrar pra vocês Tipo, na verdade eu não acho estranho não Mas meu namorado fala que é estranho Tipo, meu pé é muito elástico Então eu boto o pé na testa Tipo, eu mando um beijo Com o pé Treze Qual fast food você sempre come? Cara, eu não sou chegada em fast food Eu nasci no interior E lá no interior não tinha nada de fast food Então eu não sou uma criança criada com fast food Logo, eu não gosto tanto Prefiro comer aquele lanche mesmo Podrão, sabe? Que a gente aqui chama de podrão Você paga, sei lá Dez reais e vem tudo E é gigante Igual o fast food Que é uma paradinha Uma sem graça Pequena Então eu não tenho muito apego Isso não É, onze não Quatorze Qual frase de exclamação Que você sempre fala? Porra Com certeza porra E a última pergunta é Na hora de dormir O que você realmente veste? Essa pergunta nem é estranha É meio íntima assim, né? Então, eu visto pijama normal Só que só o pijama Tá ligado? Deu pra entender? Tipo, só o pijama mesmo O shortinho e a blusa Nada mais E é isso, gente! Acabou a tag 15 coisas estranhas sobre mim Eu espero que eu não tenha passado Uma visão tão estranha Que eu seja uma pessoa normal E quem quiser responder essa tag Responde E eu quero saber de vocês Qual é o hábito mais estranho de vocês Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Porque essa coisa de hábito estranho É muito engraçada Porque você pensa que você é doido Daí você vai conhecendo as pessoas Percebe que as pessoas Têm os mesmos hábitos estranhos que você E aí no final das contas Doida é quem não tem o hábito Entendeu? Todos nós somos normais Caramba, já ia esquecer de falar Gente, agora somos 3 mil inscritos E eu tô muito feliz Um beijo a todos Que são inscritos no meu canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve pra gente chegar Aos 4 mil inscritos Será que a gente chega? Quando, hein? Me ajudem, gente! Divulgando esse vídeo Compartilhem nas suas redes sociais Tchau! Sabe uma parada bem estranha? Eu tenho bombinha na minha casa Ó Eu tenho bombinha na minha casa Aí, tipo, se alguém tá me incomodando Algum vício Se a gente pegar esse aqui já tá aberto Na verdade a gente tem A gente tem um estoque aqui, né? Daí se tem alguém incomodando O que você faz? Acabou! Eu tenho bombinha na minha casa